Bem, olá pessoas, basicamente mais um short e hoje é sobre o bote removido do Nikos na Xpots. Bem, esse bote se chamava Laurel, que era um bote muito assustador, mas ele foi removido. O motivo no qual ele foi removido é por ele ser uma sketch de um caso policial depois de encontrar dois copos na cidade de Genova, com qual um ex-policial foi acusado. Mas bem, esse foi o shorts, espero que tenha gostado e tchauzinho!